Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, comida está tudo beleza, né? Gente, hoje eu venho te ensinar passo a passo como você fazer um adesivo para a sua unha, certo? Ó, vou estar te mostrando esses adesivos aqui que eles já estão todos feitinhos, para você ver como foi que ele ficou. E a gente vai estar trabalhando nesse espaço aqui que eu já deixei já pronto, para nós fazer o nosso adesivo de hoje, certo? Primeiramente, gente, eu vou estar te mostrando as minhas unhas, como foi que elas ficaram. Todas é personalizada, esse personalizado aqui mesmo, foi feito na unha mesmo, não é adesivo, certo? E já estou te mostrando, né? Como eles ficaram, para você ver que você mesmo pode estar fazendo seu adesivo em casa, para você mesmo estar fazendo suas unhas, dos pés e das mãos e estar colocando, né? Bora lá, gente, você vai precisar, ó, dessa cartela, porque tem esse espaço aqui, então a gente vai estar trabalhando aqui nesse espaço. Você vai precisar de um palito, de um palito, né? De palito de churrasco. Por que que eu tô chamando ele de Bartão? Porque ele tem essa ponta, dele, ó, tá em formato de Bartão. E essa pontinha é fina para a gente estar trabalhando nos desenhos. A gente também vai estar usando três tipos de tinta, cores de tinta branco, verde e laranja. Todas elas são acrílicas, não. Tem também tinta EVA, mas isso não vem ao caso. Qualquer uma dessas daqui faz o mesmo efeito no desenho. Você também vai precisar, ó, de uma base de unha e de um citilhante. Mas se você não tiver citilhante, você pode pegar brilho, pode estar colocando um glitter da cor que você preferir dentro de uma base e agitar ela e virar, virar esse esmaltezinho brilhoso, né? Para você personalizar. Primeiramente, você vai estar passando o esmalte aqui, ó. Nessa parte. Eu vou passar... Não pode esquecer, deixar sempre um pedacinho de agudão do lado para estar limpando a pontinha do bastão, certo, gente? Tinha esquecido um detalhe muito importante que não pode esquecer. E a gente vai fazer uma florzinha igualmente essa daqui que tem na minha unha já feita, né? Essa daqui foi feita na unha mesmo, mas eu vou estar ensinando vocês o espaço para fazer o adesivo com esse mesmo formato de florzinha. Você vai usar essa parte aqui, ó, para você fazer o meiozinho da florzinha. Você vai apertar bem no meio. Terminou, ó, você limpa. Bom, bom. Música Amém. Amém. Finalizando a florzinha e assim ficou o seu desenho depois de feito. Como ele tá molinho e eu não posso passar essa base aqui por cima, né? Porque ele tá mole, então ele vai borrar. Então eu vou deixar secar ali 15 minutinhos, no máximo 15, 5 pra poder passar. Mas como já tem unha sequinha que eu já fiz, eu vou tá ensinando você a colocar na unha. Você que já sabe, beleza, mas você que não sabe, eu vou te ensinar. A gente vai tá, ó, eu vou ensinar vocês a colocar essa daqui. Ó, tem a maior facilidade de sair. Aí você, ó, eu vou colocar nessa unha aqui. Primeiramente você vai tá, ó. Coloquei ela assim. E vai passar uma camada. E vai passar uma camada. E vai passar uma camada. E assim ficou, gente. Os adesivos de unha. Né? Vou te perguntar. Se vocês gostaram deste vídeo, como aprender a fazer seu próprio adesivo de unha. Deixe seu like, comente. Se você, que não é um inscrito, se inscreva. Se você quiser compartilhar, divulgar meus vídeos, pode, viu? Estou dando permissão. E ficou assim, linda, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendido a fazer você mesmo do adesivo de unha. Tchau, gente.